O motorista ficou ferido ao ter o carro atingido por um outro veículo. O condutor que teria causado o acidente, ele acabou preso. Agora vou deixar essa pergunta no ar pra você. Por que... Por que você acha que o motorista que causou o acidente foi preso, gente? Por que? Adivinha? Uma mulher de 31 anos ficou presa dentro deste carro, com dores nas costas, principalmente, ela foi retirada por socorristas do Corpo de Bombeiros. Eles precisaram cortar a tampa do porta-malas e por trás do veículo, a vítima foi resgatada. Ela voltava do trabalho no momento em que o automóvel foi atingido. Foi este carro que bateu na traseira do outro, logo que testemunhas se aproximaram, também com a chegada do Corpo de Bombeiros e da polícia militar. Todos perceberam que o motorista do HB20 apresentava sinais de embriaguez e ele foi preso. O homem que provocou o acidente não quis fazer o teste do bafômetro. Quando o motorista recusa o bafômetro, né, e apresenta algum sinal de consumo de substância entorpecente, ou de álcool, ele é encaminhado a deletran. Para testemunhas da batida, ele disse que foi fechado por outro veículo. Também falou que tomou uma lata de cerveja e não se sentia seguro em assoprar o bafômetro. O motorista foi levado à delegacia de delitos de trânsito. A vítima foi levada ao hospital Cajuru.